Olá galerinha aí que me assiste, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo James Eu tô aqui na Argentina, em Rosário E... Mano, adoro arrumar meu cabelo quando eu tô gravando assim Normal E eu venho aqui pra falar um pouco pra vocês Minha história, né? Pra quem já me acompanha aí Tem algumas coisas no YouTube Que fala algumas coisas, né? Como o primeiro passo que eu fiz aqui Eu tô tirando minha documentação permanente Pra mim ter permanência no país E... Agora eu tô me preparando pra prova do B2, né? Aqui eu tô estudando um tema Que é a gripe e não cambia dos planos É... Uma prova que eu vou ter que fazer E eu vou ter que falar sobre a gripe Sobre o contágio Sobre quem deve tomar a vacina, né? E... Quais são as pessoas que não devem tomar a vacina Então eu vou ter que elaborar um texto Aqui eu tenho um pequeno exemplo Que eu tô estudando Que é a gripe e não cambia dos planos É o contágio Saliva, tosse, estornudo Público destinatário, né? Porque você tem que fazer uma carta Na verdade, uma... Chamada de prevenção da gripe Colocando os principais tópicos, né? Como se... O meio de contágio Como deve fazer pra se prevenir E... O público-alvo que você vai destinar É... Esse cronograma que você tá fazendo Esse chamado de prevenção, né? Pra que as pessoas fiquem alerta Sobre a gripe, né? E então... Aqui... Meu público destinatário Maiores de 60 anos E grupos de risco Algunos grupos de risco Enfermo com afecções metabólicas Obesidade, anemia Quero que consiga com... Quem conviva com pessoas de risco Mujeres embarazadas Também fica uma dica Que tem que se vacunasse A cada embarazo E... Para que... Não tenha... Efectos secundários Em... Loninho Que menina nasce Nó? Então você tem que se vacunasse A cada embarazo E... E é isso aí, galerinha Um pouquinho do que eu tô fazendo aqui É... Estou aqui pra receber críticas Que sejam construtivas Porque... Na verdade Tudo pra mim é um início Não sei falar espanhol ainda Eu tô praticando ainda É... A escrita A fala E... A audição, né? E é isso É... Espero que todos aí compreendam A minha jornada aqui Não é fácil Não vai ser fácil Pra ninguém que deseja vir Mudar de... Viver uma outra cultura E... Eu espero que meu vídeo Ajudem aí As pessoas aqui Para ter coragem, né? Cada vez mais Pra vencer aí na vida E é isso aí Eu tô aqui Logo 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 mais A gente posta mais vídeos É isso Só foi tipo uma brincadeira Pra vocês saberem O que eu faço aqui, né? Aqui mesmo Minhas... Minhas anotações Meus apontes E é isso Cada dia é um aprendizado A gente vai aprendendo E tem que se dedicar A isso Tem que estudar Se não estudar Não tem como ir à frente Nada é fácil Ok? Beijo, galerinha Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus